De vários mandatos, já foi deputado, já foi presidente da Câmara e vai ser de novo, já está eleito. Já foi prefeito de Natal. Já foi prefeito, vice-prefeito, já está eleito para ser presidente da Câmara a partir de 2019, bienio 2019, 2020. Boa noite, Paulinho Freire. Boa noite, Eugênio, boa noite, Thaisa, boa noite, Juliana, boa noite, Marina, que está aqui também participando do programa. É uma satisfação participar aqui desse programa tão bem, uma audiência tamanha hoje, não só em Natal, mas também no estado do Rio Grande do Norte. Paulinho, para começar, Partido Novo, você era do... Não, eu estou sem partido. Você era do Solidariedade. Eu era do Solidariedade. Você se desfiliou. É, a gente, na eleição, nós tivemos uma conversa com o Kelps, quando terminou a eleição, nós sentamos, de uma maneira sem confusão, sem nada. Eu era do Solidariedade e eram três areadores na Câmara. Só eu que era da oposição, né, e os dois eram do governo. Quando terminou a eleição, o Kelps chamou, disse que gostaria da postura dos areadores diferente nessa... Gostaria que todos fossem da oposição. E eu disse a ele que eu gostaria de ter uma postura independente. Eu não queria fazer oposição, porque não tenho nem essa característica, Thaisa, de ser uma oposição, mas queria fazer um mandato independente. Aí ele disse que não interessava o partido, né? O que estranha nessa coisa, e assim, eu saí numa boca o Kelps, admiro muito o trabalho de Kelps, acho o Kelps um lutador, acho que ele vai alçar voos maiores na política, pelo seu trabalho, por tudo. Mas é que saiu eu e o Eudiane, e o vereador que ficou continua no governo. Continua na prefeitura, apoiando a prefeitura, é isso? Continua. Quer dizer, então foi uma postura pra mim... O vereador Claus Araújo é o único que continua no Solidariedade. É ele que está se referindo? É, que é nosso amigo, tudo, mas continua na bancada do governo, tudo. Tem cargo na prefeitura. Aí eu não sei, tem que conversar com ele. Só na bancada, então? Com ele. Não, eu não sei. E você continua sem partido? É, eu não sou candidato. Ah, tá. Então você não teve que cumprir esse prazo do... É. Só pra finalizar, então você achou que foi aí uma decisão do partido? É, eu acho que foi mais uma decisão do partido, de querer que a gente saísse, não sei, por uma questão. Mas assim, torno a dizer, não houve confusão, não é boa. Eu converso com o Kelps, gosto muito dele, acho ele um bom parlamentar, acho que Kelps tem um trabalho muito bom. Paulinho é muito equilibrado, né? Ele gosta desse ponto de equilíbrio. É um parlamentar muito dedicado, né? E eu acho que ele tem futuro na política. Ó, tem pergunta aqui pro... que era a pergunta que eu ia fazer também aqui pra Paulinho Freire. É, o nosso ouvinte Franklin está perguntando qual é a sua opinião aí sobre a renúncia do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. Olha, isso é uma questão muito pessoal, né? O prefeito já foi, já estava no quarto mandato, né? Quarto. E eu acho que ele pensou em dar um voo maior. Ele acha que tem totais condições. Inclusive citou que era o apelo da rua, né? E foi questionado por algumas pessoas, porque na época da eleição ele disse que não sairia. Inapelavelmente cumpriria o mandato. É. Então, assim, há esse questionamento. Ele... não sei se isso eleitoralmente prejudicaria ele na época, não sei. Ou se vai prejudicar na eleição, né? Ou se vai prejudicar na eleição, mas uma decisão pessoal dele, eu acho que ele vai com a disputa, com chance, né? E... e vamos ver. Aí a população que vai dizer. Estamos no partido. Você acha que vai estar ao lado de Carlos Eduardo nessa eleição? Não, por enquanto pré-candidatura, mas caso se configure um... Não, nós formamos um grupo, Eugênio, com... hoje são nove partidos. E nós vamos ter... eu fui convidado para ser coordenador desse grupo. Mesmo sendo sendo partido? Mesmo sendo sendo partido, porque justamente eu não seria candidato. Então, eu entendo... Está mais isento. Isento, interesse no grupo. Então, nós reunimos nove partidos, fizemos... São Paulo e fazemos... Fizemos PTC, PMB, PPS, PTB, o PEM, o AVANTE, o... é quando chega uma hora que a gente comece... P... PRP... PMN... PMN... E sempre falta um... Não, mas... PRB, não. Não, PRB está no outro. Não, não. Então, são nove partidos e nós fizemos uma chapa pensando num projeto proporcional. Entendi. Então, cada um vai ficar ali livre para... Esse projeto seria de não ter candidatos com mandato, gerar novos... dar novas oportunidades a novos candidatos e assim foi feito. Eu acho que é uma chapa bem forte. Eu acho que juntando, vão sair duas chapas de estadual e uma de federal. E eu acredito muito que a gente possa fazer, nesse projeto, cinco estaduais e um federal. Olha aí. Cinco estaduais e um federal. E todos nomes nomes, né? Então, você acredita em uma renovação na Assembleia Legislativa? Pelo menos, em relação ao nosso grupo, sim. Eu não sei como estão os outros partidos, como se prepararam. E nesse grupo, Paulo... Porque esse é um projeto que já vem de oito meses. E nesse grupo, pelo que você falou, esse número de possíveis eleitos, você falou todos em primeiro mandato, todos sem ser... Ninguém é reeleição. Todos estreados. Todos estreados. Existem candidaturas de vereador. Sim. Como de Ubaldo, de Eudiane, de Námenha, de Námenha, de Námenha. Nenhum é reeleição. Nenhum é reeleição. Você acha que esse... Em função desse desgaste político que a gente vive, das denúncias, o denuncismo, as pessoas não acreditam mais na política, vai ser possível? Não vai ser mais fácil para esse grupo aí de estreantes alçar o voo, a cadeira e a estratégia é por aí? Existe um discreto total em política. Isso prejudica principalmente quem tem mandato. Mas prejudica a política como um todo. Mas a gente não pode acreditar numa forma de transformação sem a política. Infelizmente ou infelizmente é pela política que pode acontecer a transformação. Se a pessoa não votar, alguém vai ser eleito de qualquer forma. Se não votar, ela vai estar contribuindo para que aqueles que estão lá continuem, aquele que ele está... Porque às vezes a pessoa diz, ah, o prefeito, o governador, não faz nada, não vota mais ninguém. E o governador vai ser candidato à reeleição? O prefeito vai ser candidato? Alguém vai votar mesmo. Alguém vai votar. E vai favorecer a quem? Então eu acho que deve escolher sim, participar. Eu sei que a decepção é grande. Eu como cidadão também me decepciono. Certo? Infelizmente a gente está aqui numa Câmara Municipal que é quase sem poder. A gente tem relação com a cidade, mas o Congresso Nacional é que precisava fazer essas mudanças. Nós estamos, ô Eugênio, há cinco, seis anos que não se discute quase nada de futuro naquele Congresso. Criar um cavalo de batalha, PT, como o PSDB, é só acusação, é briga. Quem roubou mais, quem roubou menos, isso não existe. E o Brasil parado, a economia parada. Quer dizer, então essa oportunidade de dar chance aos novos, para ver se a gente... Ah, há uma transformação de pensamento no cenário nacional, porque é de lá que vêm as mudanças, verdade é essa, para que a gente possa retomar um caminho no Brasil, um caminho de desenvolvimento, um caminho de geração de emprego, de renda, que tanta gente está precisando. Então eu vejo nessa ótica, a gente está precisando do Brasil retomar. Quer dizer, quais são as notícias, infelizmente, que vocês dão aqui todo dia? Polícia Federal, não sei quem, Lava Jato, tudo isso. Quer dizer, a população está totalmente descrente. Paulinho, como é que está hoje a relação da Câmara com a Prefeitura? Com essa mudança de prefeito, você acredita que vai haver alguma mudança, que o prefeito Álvaro Dias vai ter mais entrada, vamos dizer assim, na Câmara? Eu acho o prefeito Álvaro Dias é mais político. Ele hoje, eu não estava lá, eu já tinha saído da sessão, mas ele hoje fez uma visita à Assembleia, fez uma visita à Câmara. E assim, eu acho que o prefeito Álvaro Dias poderá ter uma facilidade maior de uma relação, até porque o presidente atual não estava se dando bem com o prefeito. E eu acho que agora facilita, até porque Álvaro já fez gestos, já é a segunda vez que ele vai à Câmara. Ele foi a primeira para combinar a posse lá com o presidente, e teve hoje fazendo uma visita, dez areadores participaram lá da visita dele. Eu acredito que isso é muito bom, a gente ter que viver harmonicamente, mas com a independência de cada poder. Cada poder tem sua independência, mas nós já estamos numa situação tão difícil. Se não se unir, né? Se não se unir... O prefeito, continuando a história da Câmara, o prefeito Carlos Eduardo tinha maioria na Câmara? Como é que ele estava? Como é que é o placar dele? Ele tinha uma maioria folgada. Ele tinha 19 vereadores. Do 29, ele tinha 19. É, tinha dois. Fica a mesma coisa agora com o Álvaro? Eu acho que sim. Eu acho que nós não vamos ter mudança no placar. Embora, viu? Você está nos 19 ou você está nos 10? Não, eu estou nos dois. É mais independente. Mas deixa eu dizer um negócio a você. Uma coisa interessante nessa Câmara agora. Câmara, eu acho que Carlos Eduardo teve mais veto derrubado do que aprovado. Nunca se derrubou tanto veto na Câmara Municipal. Mesmo ele tendo essa maioria. Mesmo ele tendo a maioria. Isso é bom fazer justiça, porque os vereadores, quer dizer, houve uma renovação muito grande na Câmara. E eu acho que ele perdeu 70% dos vetos. Isso significa o quê, Paulinho? Que cada vez mais eu tenho que ficar independente. Mais independente, não é isso? Mais independente. Ou seja, não é porque apoia que vai passar a cabeça e tudo, não é? Não, não. A Câmara, realmente, eu acho que 70% dos vetos o prefeito perdeu. Talvez seja o fato do vereador Ranieri, presidente da Câmara, não ser tão afinado com o prefeito. E aí... Mas eu não vi nem Ranieri influenciar muito nisso. Eu acho que é uma questão de consciência mesmo. Há uma... Há leitura das ruas. Há leitura das ruas. Que você não pode ter o pensamento do prefeito. Você tem que ter o seu vereador, tem que ter o pensamento do seu vereador. E a Câmara, com toda sinceridade, a Câmara se trabalha muito. Impressionante como o rendimento da Câmara é grande. Há muita discussão, há muita coisa, às vezes até briga, discussões mais acaloradas, mas a Câmara se trabalha muito. Tem sessão todos os dias. Eu acho que nesse tempo todinho que eu voltei a ser vereador, duas ou três vezes não houve sessão por conta de coro. Mas sempre tem coro, que também é a obrigação do vereador que ele ganha para isso. Mas sempre tem coro, muitas discussões, tudo. É muito dinâmico hoje o trabalho da Câmara. Falando aí em Câmara, continuando a falar sobre Câmara, você assume no próximo ano a presidência da Câmara. Como é que você já está planejando esse mandato? Olha, eu fui presidente da Câmara até 2002. Fui seis anos presidente da Câmara. Claro que muita coisa... Não é novidade. É, mas claro que muita coisa mudou. E eu preciso, a partir do meio do ano, eu vou começar a planejar, tentar formar uma equipe. A gente precisa dar resultado. A gente precisa, o que está bom, continuar. O que não está, a gente tem que mudar. A gente tem que estar conectado com o que a população está pensando. A Câmara não pode mais ser, infelizmente, todo o poder político, câmaras, assembleias, congresso, está passando por um desgaste terrível. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, Juliano. A gente tem que tentar melhorar. E é isso que a gente vai tentar fazer, uma gestão séria voltada para a população. O que você acha que mudou, por exemplo, desde quando você foi presidente da Câmara para hoje? O que as pessoas querem mais da Câmara? Eu acho que as pessoas querem transparência, querem um trabalho legislativo que realmente dê retorno. Que não seja só aqueles requerimentozinhos, só para marcar posição. Que realmente a Câmara... Hoje mesmo nós estávamos numa reunião, antes de vir para cá, na prefeitura. Sete vereadores lá, com os amarelinhos. Porque chegou... Qual era a pauta da reunião? Era a decisão judicial, mandando... Porque todos os amarelinhos, eles não foram oriundos de concurso. Hoje são verdinhos. É, hoje... Amarelinhos hoje só vão ser. Olha a camisa do vereador. Eu fui em homenagem a eles. Ele já foi em homenagem a eles mesmo. Então assim, eles não são oriundos de concurso. E a justiça, depois de 20 anos, mandou tirá-los. Deu um prazo, eu acho que 10 dias. Isso quer dizer, Natal vai ficar sem agente de trânsito. Até que se faça conta. Que hoje não é agente de trânsito, é agente de mobilidade. Isso. Né? Isso gera uma multa de 10 mil por dia se o município não cumprir. Então... Então a justiça está querendo o quê? Os vereadores de interna de aro, junto com o procurador geral do município, a procuradoria da Câmara também. Para ver se acha uma solução, junto com o juiz, para que não seja uma decisão tão drástica. Eu sei que um processo não se define do dia para a noite. Isso deve vir se arrastando a tempo. Chega uma hora que o juiz tem que dar a sua sentença. Mas tem que ter também um consenso, porque a cidade não pode parar. Isso. Então o que mudou aí no perfil, as pessoas cobram mais o papel do legislador. Você acha que acabou um pouco aquela coisa, daquela figura do vereador que fazia especialismo, que tinha uma ambulância, que dava dentadura, óculos... Olha, a Câmara... Acabou isso ou não? Não. A Câmara é muito eclética. Existem hoje representantes de comunidade. Existe uma vereadora como o professor Eleica, que é outra linha. Existe o pessoal da esquerda. Existe hoje até o pessoal da direita mesmo. Que tem o... O Cícero também hoje pediu para botar Bolsonaro no nome. No nome, exatamente. Ele requereu também... É sério? Piorou. Ele requereu também que... Quem estava colocando no mundo, ele quer ser chamado de Cícero Bolsonaro Martins. Não é isso? Cícero Bolsonaro Martins. Então assim, a Câmara é muito eclética. Tem pessoas, gente, que ainda tem esse trabalho, que é o trabalho comunitário, de ter a sua ambulância, a sua coisa... Mas vem mudando o perfil, vem mudando o nosso corpo. Porque esse não é o papel de um vereador. Claro, esse é o papel do Estado. O papel do vereador é legislar. Mas é a forma de fiscalizar o executivo. Mas é a forma que a população se acostumou a ver o vereador. Porque a população, ela não tem, por parte do Estado, o Estado que eu estou dizendo é o Estado geral, o prefeitura, o Estado... Ela não tem a assistência que merece, nem na saúde, nem na educação, nem nada. Então o vereador, quem está perto dela ali na comunidade, é o primeiro que atende na hora, bota dentro da ambulância, leva, tudo. Eu confesso a você, eu nunca tive ambulância, nunca tive nada, estou no meu quinto mandato. Respeito o modo de atuar de cada um, mas também acho que esse não é o papel. O papel é legislar e fiscalizar o executivo. A gente está conversando aqui com Paulinho Freire, vereador de Natal. O Leonardo está perguntando o seguinte, Paulinho, o que você acha da atitude de Carlos Eduardo em usar o nome de Micarla de Souza para a ferramenta de alavancar votos para a cadeira de governador? Olha, eu acho que isso já passou, né? Já passou. Inclusive, assim, eu acho que Micarla, ela deixou o legado dela também, né? Porque muita gente só vê o lado negativo da coisa. Eu pergunto hoje se o servidor municipal, o que é que ele acha da administração de Micarla? O servidor municipal foi quem mais foi beneficiado na sua administração. Ele fez um plano de cargo de salário que as pessoas esperavam. Aconteceram falhas? Claro que aconteceu. Ninguém pode tapar o sol com a peneira. Mas você acha que não é uma estratégia aí de marketing? É, mas eu acho que isso aí ninguém vai cair mais nisso. Eu acho que já está passando. O prefeito já teve o mandato, renovou seis anos já, que isso passou. Agora, quando o ex-prefeito fala da ex-prefeita Micarla de Souza, agride, ataca, o senhor também não se sente atacado não? Afinal, o senhor fazia parte da gestão? Não tenho dúvida. O senhor era o vice dela? Não tenho dúvida. Eu já peguei algumas discussões no plenário sobre isso. Inclusive, assim, quem lançou Micarla na política foi Carlos Eduardo. Porque Micarla foi vice também da gestão dele. Então, assim, eu acho que essa coisa de ficar olhando para o retrovisor, para tudo, deu certo. Quando ele se elegeu com esse discurso, deu certo. Mas hoje, o que está sendo julgado é a gestão. O retrovisor dele é ele mesmo. É, eu acho que o que tem que ser julgado é a gestão. E agora, se ele for candidato ao governo, vai ficar estranho, né? Micarla é o que hoje na política? O concorrente dele é Fátima Bezerra, é Robson Farias... Eu acho que hoje, todo mundo é julgado pela gestão. Principalmente quem é executivo. Não existe mais acordo político. Se você for prestar atenção, nas outras quatro eleições, para governador do Rio Grande do Norte, quem tinha mais apoio político perdeu as eleições. Exatamente. Os paranques mais recheados foram os que caíram. Foram os recheados de acordão. Então, o voto, o voto cada vez está mais livre. O voto é do cidadão. Principalmente o voto majoritário. Exatamente. Porque ele sabe que se errar, ele só vai consertar daqui a quatro anos. Então, se você fizer uma análise, Taísa, você vai ver que nas últimas quatro eleições para o governo, quem tinha menos força política, quem fez o discurso que o povo queria, ganhou a eleição. Não, Vilma ganhou quando renunciou para ser. O Conchado não sabe mais, né? Robson ganhou praticamente sozinho. Exatamente. Não é verdade? A própria Micarla, quando ganhou a eleição em Natal, foi contra Deus e o mundo. Inclusive Lula, que veio para cá. Exatamente. Então, assim, essa coisa do acordo político, de coisa, talvez não interesse mais nem a população. O que a população quer é retorno, retorno de gestão. Quando vocês fizeram esse grupo dos nove partidos, você acabou de falar, aí não pode ter nenhum comandado, vocês fizeram pensando nisso, que as pessoas, a população, o eleitor está querendo votar em quem não está no jogo? É, para dar oportunidade a novas pessoas. Tanto é que não há discussão lá de majoritário. Então, eles vão ficar livres para a majoritária. Até para não atrapalhar. Certo? Se surgir no grupo um consenso que eu acho muito difícil, porque nove partidos têm tendências... É difícil. Dentro de um partido já é difícil de entender, né, Paulinho? Eu acho que poderá seguir com alguma candidatura ao Senado, mas eu acho muito difícil isso dar certo. Mas, Paulinho Freire, não falando como coordenador aí desse grupo dos nove, não. Vou chamar grupo dos nove, tá? Mas, Paulinho Freire, vereador, vai caminhar com quem? Não. A tendência? A gente está, deixa eu dizer a você, eu estou observando, eu, graças a Deus, eu me dou bem com todos. É quando ele disse que ele era equilibrado. Me dou bem com o Robson, me dou bem com o Carlos Eduardo, me dou bem com o Fábio Dantas, todo mundo eu tenho acesso. A verdade, Juliana, que a gente está sete meses de uma eleição, a gente não sabe nem quem é candidato. A verdade é essa? A verdade é essa. Então, um detalhe, quando o Carlos Eduardo saiu, até hoje eu ainda tenho dúvida, o Thaís lembrou isso bem aqui, ele disse, estou saindo para ser candidato, mas ele disse, até hoje é o quê? Eu não sei nem se ele é candidato a governador. Exatamente, exatamente. Então, nós estamos numa situação que a própria classe política está tão assustada com tudo isso que está acontecendo. A gente não sabe o que isso é. Então, vou fazer uma pergunta diferente. Qual você acha que é o perfil de um governador que deve assumir no próximo ano para acabar ou melhorar essa crise que a gente está vivendo? Qual o perfil? Dos quatro que você citou, qual deveria ser? Olha, esquece os nomes. Esquece os nomes. Primeiro, teria que ser um perfil de um bom gestor, que tivesse credibilidade com a população para que pudesse mudar. Por exemplo, Robson teve uma oportunidade, e eu estou dizendo o que eu disse a ele, Robson se elegeu com um arco de aliança desse tamanho. Bem pequenininho. Era para ter feito... Sem dever muito a ninguém. Era para ter feito uma reforma profunda, administrativa. Teve a oportunidade. Teve a oportunidade de fazer. Mas parece que quando você senta ali, você já pensa na próxima eleição. Por isso que eu acho que devia até acabar com a reeleição. Para a pessoa se ligar na gestão. Eu tenho quatro anos para mostrar aqui. Você pode ser candidato a outra coisa. Não ao mesmo carro. Então, acho que as pessoas que querem uma pessoa do perfil de gestor, seja uma pessoa honesta, voltada para realmente resolver os problemas essenciais do nosso Estado. Estado, problema de saúde, de educação, segurança, que é um problema seríssimo. Tem um perfil bom para ser candidato. Eu acho que o desembargador Cláudio Santos era um bom perfil. Inclusive, conversei com ele várias vezes. Não se desincompatibilizou. Mas, infelizmente, não teve o apoio político. Não se viabilizou. É, não teve o apoio político. Mas era um grande perfil para ser o próximo. Porque era um perfil de gestor, de uma pessoa dura, de uma pessoa que podia mudar o rumo dessa coisa política que tanto atrapalha a gestão. Paulinho, você teve a oportunidade de ser prefeito de Natal quantos meses? 45 dias. 45 dias, né? E dizem aí, pelo menos é o que ficou marcado, é que foi bem na gestão, né? Você pensa em... Porque é diferente você passar... E se candidar uma vez, alguma hora, para o executivo de novo? Não, não penso mais. Eu não tenho mais esses sonhos. Não penso mais. É, não tenho... Já pensei, mas não tenho mais esses sonhos. Inclusive, em 2004, eu recebi o convite para fazer... para ser candidato. Estava muito bem avaliado. E não fui. Eu acho que ali eu enterrei esse sonho. Mas é uma coisa, Juliano. A gente tem que ser bem honesto. Uma coisa é você passar 45 dias, saber que você está passando uma chuva. Porque eu priorizei o quê? Quando eu assumi, a gente tinha... A folha de outubro não estava ainda totalmente paga, né? E eu priorizei pagamento de pessoal. Paguei o resto da folha de outubro, paguei novembro em dia e paguei o décimo. Antes de sair. Porque eu saí dia 13 de dezembro. Então, foi uma prioridade que eu podia fazer porque eu passei pouco tempo. Sim. Eu não priorizei fornecedor. Eu priorizei uma coisa que era tirar Natal do Calc. Natal estava um problema no Calc. E a gente ia perder as obras da Copa. O Calc era como se fosse o SPC. O SPC. Do serviço. Aí, eu fui procurado pelo então prefeito eleito, Carlos Eduardo. E combinando com Virgínia Ferreira, ela foi para Brasília. E eu disse, não, para ajudar Natal, eu ajudo. Inclusive, foi muito bom para a gestão dele, né? Não, para a gestão dele e para a cidade também. Imagine se não tem essas obras ali, como é que estava esse trânsito de Natal. Então, vamos dizer que quem salvou as obras da Copa que o prefeito Carlos Eduardo disse que foi ele, foi você, na realidade? Foi Paulinho Ferreira? Eu era o prefeito quando eu tirei Natal do Calc. Porque o prefeito Carlos Eduardo disse durante todos esses anos que foi ele. A construção foi dele. Mas já com tudo pronto. Esse projeto já recebeu tudo da gestão. Ele já recebeu tudo pronto. Então, assim, eu priorizei tirar Natal do Calc para que a gente não perdesse as obras da Copa e priorizei o pagamento de pessoal. Eu, como prefeito, eu recebi, e aí a nossa, a presidente do sindicato, Soraya, ela é testemunha, eu recebia o sindicato à hora que eles queriam. E eu mostrei, Soraya, eu não tenho como fazer nada. O que eu posso me comprometer com vocês é o pagamento do salário. Primeiro, se nenhuma irresponsabilidade minha, eu dar aumento para deixar para outra gestão ou fazer alguma coisa. Vocês estão muito próximos aí do próximo prefeito assumir. Então, vocês procuram ele e tudo e façam. Mas a minha prioridade foi essa aí. Agora, última pergunta. Vamos falar do Carratal rapidinho? Pouco, coisa boa. Porque o Paulinho Freire também dá uma relaxada, né, Paulinho? Esse ano data completamente diferente de todos os anos. Mudou a data e daí. A gente tem uma situação, a gente tem uma situação, porque o Natal, o Carratal, ele recebe vários turistas. E a data que a gente marcou o Carratal, tinham quatro grandes eventos no Brasil. Na mesma data. Na mesma data. Inclusive, a gente ia perder de ter aqui no Carratal a Ivete Sangalo. Porque a gravação do DVD dela é no sábado. E o de Cláudia também, que vai participar da gravação do DVD. do Carratal. Então, o que é que a gente fez? Rapaz, é melhor mudar. Por quê? Vai ter em Fortaleza, nessa mesma data, o Vila Mix, o Recife. Tudo é evento grande. Tudo é evento grande. O Festival do Verão da Bahia, nessa mesma data. E em Recife, ia ter o Garota VIP. Quer dizer, tudo estados que mandam, cidades que mandam gente pra cá, pro Carratal. Então, a gente achou por bem fazer essa mudança. Até porque, a Ivete, é importante pro evento. Eu digo que é essencial. É. Ainda mais depois dessa volta dela com as filhas. Ela gostou tanto que eu acho que esse ano ela vem na quinta e no domingo. Mentira. Porque essa é nova. Ela sentiu, assim, muito valorizada pela mudança, agradeceu. E estamos negociando. Não é certo. O certo é o domingo. Mas, em fase de negociação, ela poderá vir quinta e domingo. que seria muito bom para as duas pontas do Carnatal. Agora, quem comprou, por exemplo, pacote, que até o Carnatal não se usa pacote. Tem algum tipo de prejuízo? Tem alguma... Não, existe algumas reclamações, assim, mas o Carnatal ainda não tinha sido nem lançado. Entendi. Porque as pessoas... Os aladás não estavam havendo. Elas se baseavam sempre que eram, na segunda semana, na data, tudo. Exatamente. Porque virou regra, né? As pessoas virou regra. Virou regra. Então, assim, mas não tinha um número muito grande. Existem algumas reclamações, e a gente está tentando compor isso aí para não ter problemas. Essa foi a melhor parte da entrevista, né? Foi. Melhor, mais leve. Muito obrigada, Paulinho Freire, vereador de Natal e também empresário da Destaque Promoções. faz tempo que a gente entra atrás em Paulo. Foi muito boa a entrevista. Foi ótimo a entrevista. Gostei. Muito obrigado. Eu que agradeço. E é muito bom ser entrevistado por amigos, né? Pessoas que a gente gosta. E, assim, estou à disposição. Eu, realmente, eu não sou muito da entrevista e as pessoas reclamam muito, assim. Quando eu fui para o programa na televisão de Ana Ruta, ela disse, eu não acredito, não, que você veio. Mas eu estou à disposição. Mas você vai voltar porque daqui a pouco você vai assumir a presidência da Câmara. Vai ter que falar. Você vai voltar. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Vamos embora.